Para tudo, você vai ver antes de todo mundo, em primeira mão, como é que vai ser a entrada da Expo CE virtual. Não vou falar mais nada, corre pro programa, começa logo! Sério gente, eu ia pedir aqui pra você assinar o canal e deixar aquele joinha básico, mas mano, eu tô tão ansioso, mas tão ansioso que eu nem vou falar nada. Vamos direto conversar com a Milena Salomão, consultora de feiras do CE. Mi, pra quem tá chegando agora no canal, conta o que é a Expo CE virtual. Bom gente, acho que vocês já tem visto aí nas redes sociais o nosso evento que mudou do presencial pro online e já é semana que vem, minha gente. Então ó, eu vou já falar pra vocês que dos dias 9 a 13 a gente tem um encontro marcado e vocês são os nossos convidados especiais. E o melhor de tudo, gente, é que as inscrições são 100% gratuitas, então basta vocês correrem lá no expoce.com.br e fazer a inscrição de vocês. O login vai dar acesso pra vocês durante os 5 dias de evento e eu tenho certeza que vocês vão querer visitar a semana inteira pra não perder nada, né André? Nossa, é spoiler falar que vai ter um monte de milhares de vagas de estágio, dezenas de palestras, games. É um spoiler, mas pra galera aqui do canal vale, né? Então vocês vão conferir muita coisa boa. E por falar em spoiler, que não é spoiler, é a estreia mundial. Mi, o que você tá trazendo pra galera aqui do canal? Não vamos enrolar, já vamos rodar aí pra galera ver. A gente vai mostrar pra vocês em primeira mão o nosso vídeo de abertura da Expo CIE Virtual. Todo mundo vai conferir isso só na segunda-feira, mas a gente trouxe aqui pra vocês que nos acompanham há tanto tempo um gostinho, uma pintadinha do que a gente vai ter na feira. Então corre e roda aí pra gente conferir. Tô até arrepiado. Seja bem-vinda, bem-vindo ou bem-vinde à Expo CIE Virtual, o maior evento de capacitação e inclusão profissional de jovens neste ano é todo digital. Então tô aqui pra te ajudar a se localizar melhor na nossa plataforma. Pra começar, lembre-se que você tem a opção de acessar a Expo CIE pelo celular ou pelo desktop. E mais, durante o tempo todo que passar com a gente, a navegação pode ser feita pelo menu principal ou pelos botões que ficam aqui embaixo da tela. Bora então saber o que você vai encontrar em cada área? Já vou direto ao ponto e falar sobre vagas. Aqui tem... adivinha? É isso aí, milhares de oportunidades de vagas de estágio e aprendizagem. No pavilhão de exposição é onde tem os mais de 80 estandes de empresas e instituições de ensino com informações exclusivas pra você. Tem atração pra todas, todos e todes. Se você está procurando por cursos online gratuitos para turbinar sua carreira, você não pode perder o espaço Cresça com Google. Agora, se quer dar aquela organizada na sua vida financeira e de quebra se divertir em um game mirado do Escape Room, corre agora pro Dadesco. Mas, se você quer conhecer as melhores faculdades e universidades do Brasil, você está no lugar certo. A Unip está com o vestibular online rolando. A Cruzeiro do Sul está oferecendo cursos livres gratuitos e bolsas de estudo de até 100%. Já em Bimorumbi, a Anhanguera, a Estácio, a Pitágoras, o IBMR e a UNOPAR também estão com condições super especiais. Gratuidade na inscrição pro vestibular. Se liga! Vamos dizer que você ainda não sabe o que vai estudar no ensino superior. Então, passa lá na UNISA, na FMU, na UNIPITER e no IBMEC, que tem super testes vocacionais. Ou então, se você não sabe se está preparada, preparado ou preparável para o vestibular. Cíntia, deixa que eu falo esse. Vamos ter aulas exclusivas no curso objetivo, hein? Pode continuar, mas esse eu queria falar. Já a São Judas vai testar o seu raciocínio com uma Escape Room e a UNIPOR tem um mini curso sobre como montar o seu currículo para conquistar uma vaga de estágio. Mas aí você vira para mim e fala, Ah, Cintia, eu já estou estudando. O que eu quero mesmo é viajar para o exterior. Pronto. Então você não pode perder o estande do Pravaler. Eles vão te explicar direitinho como financiar o seu intercâmbio. E não pense que a gente ficou de fora do pavilhão de exposição, hein? Você vai ter uma overdose no universo CEE, que é um cantinho com a informação de todos. Todos os nossos serviços. Você vai pirar no Lab CEE com altas conversas sobre inovação e negócios disruptivos. E ainda vai rever seus conceitos sobre diversidade no Inclui CEE. E aí, já está batendo ansiedade para entrar de vez na Expo CEE virtual? Para fechar, eu vou te contar que a gente preparou uma super programação de palestras. A dica é, fique ligada, ligado ou ligade em tudo o que rolar nos auditórios do CEE Talks, CEE Saber Virtual, Lab CEE, Bradesco, Estácio, Objetivo, Unip e Unisa. E tenho mais duas dicas. A primeira, cada estande que você visita e cada interação que faz aqui se converte em pontos para concorrer a prêmios, a SimpExpo, CEE virtual acabar. E a segunda dica, chama toda a sua galera para cá. Curtir a Expo com os amigos é muito mais gostoso. É isso. Agora você está no esquema para entrar. Aproveite demais. Caraca, a mim ficou muito legal isso. Muito bom, né, André? Eu também quero ver todo mundo lá já. Então, está aí o convite. Corre lá para o site da Expo CEE que está aparecendo aqui na tela e se inscreva. Mano, vai ser incrível. Galera, era isso que eu tinha para hoje. Eu sou o André e essa foi mais uma edição do CEE Update. Até semana que vem. Tchau.